Bom, escolas de Passo Fundo estão envolvidas em uma iniciativa inédita, a primeira Copa Social Estudantil SESTE-SENAT-UPF de Futsal. É um novo conceito de competição de categorias de base, onde, além das técnicas desta modalidade de esporte, são exigidas disciplina e obediência às regras. Nesse ano, participam as categorias do ano de 96 até 2005. Em quadra, as duas melhores equipes da categoria do ano de 96 no campeonato, o Instituto Menino Deus em primeiro lugar e o Garra em segundo. A competição motiva os estudantes a participarem dos jogos. Aprendemos a base da liga, que para nós ajuda um monte, um sonho nosso, ser jogador futsal talvez, fazer teste, quem sabe. Aí já ajuda, né, para ter uma noção. E estamos tendo sucesso, né, invicto por enquanto. Apesar de nós termos em escolas particulares com pouco tempo de treino, os jogos estão se desenvolvendo bem e os times entram na quadra não desorganizados, entram de forma concreta, dando jogos que muitas vezes de qualidade. Vai dar para ganhar aí o campeonato? Dá para ganhar. A integração é bom para se educar também, né, porque é um campeonato que tem regras, que a gente tem que cumprir e tudo mais. Mas é mais por isso também, tipo, juntar a galera, esporte, educação física, essas coisas. Fazem parte da competição 41 equipes formadas por alunos de escolas públicas e particulares de passo fundo. A iniciativa foi das escolas particulares para incluir o esporte como ferramenta auxiliar de formação de jovens. Para esse primeiro campeonato é que seja privilegiada a participação, por meio de rigorosa disciplina, por meio da participação deles com a integração, socialização, né, e juntamente a isso, né, que eles participem de forma que venham a colaborar, que venham a contribuir para o desenvolvimento do esporte aqui de passo fundo. O campeonato iniciou em julho com a previsão de 150 jogos e término previsto para o mês de novembro. Agora no final de setembro já vão ser conhecidos os primeiros campeões das categorias maiores, que é o ensino médio, né, então vai até novembro, novembro vão com as categorias menores, onde vão ser conhecidos também os seus campeões. E todas essas equipes que forem campeões vão ser os primeiros campeões inéditos, né, do campeonato, então isso está mobilizando e motivando as equipes ainda mais a participar e a vencer essa primeira Copa aí, para deixar nos seus currículos aqui das escolas, né, esse título de primeiro campeão da Copa. Os jogos da primeira Copa Social Estudantil Seste Senat UPF de Futsal acontecem no ginásio do Instituto Menino Deus. A UPF é uma das apoiadoras. Movimenta a escola, fazendo com que até em alguns casos tenha torcida, como aqui na nossa escola, o que é muito bom para também em sala de aula que fica um clima mais alegre. Aqueles que mais se destacarem têm toda a oportunidade, têm todas as condições, né, de buscar o seu espaço em equipes de tradição aí do futsal, não só de Passuma, mas da região e do estado do Rio Grande do Sul.